Olha o Mandelão de São Paulo, é com o DJ Teixeira DJ Digo Bitch Só Mandelão É o DJ R7, pô, mais brabo do que nunca Sempre barulhona, né R7? DJ Mimo que convoca e tu não vai se esquecer R7, sucesso Olha só, olha só, olha só, preste atenção É só catucadão, catucadão, catucadão É só catucadão, catucadão, catucadão É só catucadão, catucadão, catucadão Essa 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 é só catucadão, catucadão, catucadão Danca, danca, dancaira B Segura, DJ Olha só, olha só, olha só Preste atenção Preste atenção É só catucadão 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 É só catucadão